Olha que beleza, carregadorzinho caseiro para bateria, ponte de notebook de 19 volts, ideal seria uma de 15, mas essa está bom, se for dar uma carguinha mais lenta, bateria aqui é uma grande maré, 12 volts, 12 amperes, multímetro para poder medir aqui a tensão que está chegando até lá, olha lá, vai subindo bem rápido, e aqui é positivo no positivo, negativo no negativo, e aqui eu estou monitorando a carga, já está subindo, estava 13.5, olha que liguei eu acho, tem que chegar até 13.50, não é que a bateria está em 13.50, ele tira uma média entre as duas aqui, e aí depois você consegue monitorar ali e visualizar a bateria da forma correta, eu vou tirar aqui da tomada, só para você ver quanto que a bateria está nesse instante, olha lá, a bateria estava em 12.3, está em 12.6, né, aí eu vou ligar a fonte aqui, olha, liguei a fonte, vai subindo, 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 isso aqui é um método de carga rápida, tá, carga rápida porque essa fonte é de 19, se fosse de 15, né, ou uma de 13, aí seria uma carga lenta, tá, porque demoraria mais tempo para elas poderem se equipararem nas voltagens, só tem que ficar esperto em monitorar aqui no multímetro, para não passar de 13.8, 13, 13.7 e meio ali, eu já tiro, que aí eu sei que a bateria já vai estar com 12.8, 12.9, que é a voltagem que ela tem que apresentar para a motoca funcionar, beleza? É nóis, e sigam para mais dicas.